2016 foi um ano foda para o Correira no Ar. O canal começou o ano com 26.500 inscritos e tá fechando o ano hoje, essa hora que eu tô gravando o vídeo, com 64.400 inscritos. Isso significa que teve um aumento de 143% nos inscritos do canal em um ano. Falei mal! Isso também quer dizer que foi um ano em que fizemos 4 Beer Miles. Misturando um Berotec com o Skol, vai que vai, japonês! Você vê isso agora, vai! Vai! Foi um ano em que a Adidas virou super parceira do canal e com isso, várias coisas legais aconteceram, como os treinos da Rambeza de São Paulo, Os treinos da Rambeza do Rio de Janeiro. Vai, Corinthians! Os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Maratona de Berlim. Essa bola tem uma energia, uma energia muito legal. Foi um ano em que a gente ficou brother de um monte de outubres de corrida. Foi um ano em que eu fui pra Portugal, correr a Maratona do Porto, ficar maravilhado com a cidade e descobri que tem muito mais portugueses assistindo corrida no ar do que eu jamais imaginava. Foi um ano de um monte de corrida no ar ao vivo e agora com parceria com o Club Beer. Tulipa que nem essa aqui, na sua primeira entrega, no seu primeiro mês. Ano de um monte de reviews de tênis e outros equipamentos. Câmera 360 graus. Skechers Go Run 4 2016. 2016? Um review de um fone Bluetooth, esses daqui, esses sem fio. Um ano com mais vídeos do Niche. Mais vídeos com a Raquel. Infelizmente não existe uma fórmula mágica, não existem três exercícios mágicos que vão fazer você nunca mais se machucar. Eu queria muito vir aqui e falar, olha, faz isso e ó, batata. Nunca mais. E finalmente um vídeo com o Danilo Balu. Jejum intermitente. O que é um jejum intermitente? Bom, primeiro eu já não gosto de chamar de jejum intermitente. Acho que jejum é jejum, né? Intermitente é florir uma, florir algo tão normal. Enfim, foi um ano que teve vídeo pra cacete e desde outubro vídeos diários. E eu queria agradecer vocês que assistem e curtem os nossos vídeos. Muito obrigado pela sua audiência em 2016. Eu também tenho que deixar um agradecimento super e hiper especial pros padrinhos e madrinhas do canal. Vocês são demais. 2017 também vai ser um ano muito foda pro Correda no Ar. E vocês mal podem esperar pro que vai acontecendo o que vem. Bom, pra fechar eu queria desejar um feliz 2017 pra você. Isso, pra você. Você, você que tá assistindo aí. Que 2017 seja um ano sensacional pra você. Tchau e até amanhã.